Isaías, capítulo 6, versos 1 ao 7 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Creio eu que este é o texto mais clássico em se tratando desse assunto, a santidade de Deus. O contexto da passagem nos leva a um reinado longo e bastante próspero, do rei Uzias. O rei Uzias tinha morrido, era o primeiro ano da morte do rei Uzias, na passagem aqui que nós encontramos. Judá estava ameaçada por exércitos sírios, assírios e mesmo os exércitos de Israel, que buscaram aliar-se com os sírios para uma guerra contra o povo de Judá. Além dos problemas externos, os problemas internos eram ainda maiores. Diz o contexto do livro de Isaías que havia formalidade entre o povo de Judá. No primeiro capítulo de Isaías, por exemplo, você lê o Senhor fazendo uma dura advertência contra o seu povo, dizendo que ele não suportava mais os holocaustos, os sábados, as festas cerimoniais, associadas à iniquidade que o povo praticava. A formalidade fazia parte do dia a dia da igreja nesse momento. O povo também era um povo injusto, um povo opressor, um povo que se aproveitava do pobre, do jornaleiro, um povo que não tinha misericórdia das pessoas necessitadas. E além disso, era um povo também impiedoso, um povo que pecava de mãos alçadas, que se rebelava contra o Deus dos exércitos. Ellen White diz no livro Profetas e Reis que esses pensamentos faziam parte da mente de Isaías quando ele estava no pórtico do templo. Ele estava meditando exatamente nisso que eu acabei de dizer a vocês. Pensando em todas as dificuldades que ele enfrentaria ao aceitar a missão que Deus o encarregara, de apregoar a mensagem do Senhor e advertir o povo em face a tanta idolatria. E nesse momento foi que o véu do Santuário Celestial se abriu, foi afastado. E ao profeta Isaías fora dada a oportunidade de contemplar em visão a presença de Deus dentro do lugar Santíssimo, onde os próprios pés dos profetas eram impedidos de adentrar, apenas os sumos sacerdotes podiam entrar no lugar Santíssimo do Santuário. E então o texto de Isaías começa dizendo que a primeira coisa que o profeta viu foi Deus assentado no seu alto e sublime trono. Isaías ficou impressionado com aquilo. Era como se Deus estivesse dizendo a Isaías, não se preocupe, o rei de vocês morreu, mas quem está no controle de tudo, quem é o soberano, quem é o supremo, aquele que governa sobre os problemas de Judá e os problemas do mundo inteiro, não é o Zias, sou eu que habito num alto e sublime trono. Isaías ficou impressionado com aquilo. Mas a visão, ela não para por aí. A visão segue e mostra que Isaías presencia agora um secto angelical. Seres tão magníficos em majestade e poder que Isaías, ele quase que inventou uma palavra para descrever a glória desses seres. Ele os chamou de serafins. A palavra serafim em hebraico significa literalmente os ardentes, os que queimam, os que estão em chamas. E por que eles ardiam? Porque eles estavam na presença imediata daquele que é o Criador do Sol. E eu costumo dizer que a glória de Deus, a santidade de Deus, ela é tão poderosa, que aquele que gasta tempo na presença dele, ela acaba de alguma forma afetando essa pessoa. E era o que acontecia com esses seres celestiais. Eram os que estavam mais perto de Deus. E eles então absorviam aquela glória e Isaías, ele os descreveu como os que ardem, os que brilham, os que fervem na presença do Senhor. E então ele diz que esses serafins tinham seis asas. Com duas voavam, com duas cobriam os seus rostos e com duas escondiam os seus pés. Os comentaristas dizem que os serafins cobriam o rosto por uma razão muito simples. Porque mesmo sendo seres incorruptos, impecáveis, seres perfeitos, Entretanto, por serem seres criados, já estão numa esfera inferior à esfera de Deus. E simplesmente o fato de serem criados, mesmo na sua perfeição, eles não são capazes de suportar a glória e a santidade da presença do Deus Todo-Poderoso. E eles escondem o rosto em reverência, em atitude de respeito a esse Deus. Sabe que isso tem lições impressionantes para nós? Quando hoje nós temos, como vimos ontem, cristãos e uma igreja cristã que desaprendeu a atitude de reverência e respeito por desconhecer esse Deus sublime e santo, os anjos escondem o rosto. E além de esconderem o rosto, a Bíblia diz que eles escondem os pés. E isso me remete a uma outra experiência com Moisés. Quando Moisés vai até um monte, o Monte Sinai, que foi pisoteado por animais, que foi pisoteado por seres humanos, por pastores, que foi contaminado aquele monte. Mas quando aquele monte foi habitado pela presença desse Deus que habita num alto e sublime trono, cada partícula, cada pó que estava presente naquele monte, foi santificado pela presença desse Deus. De tal maneira que quando Moisés se aproxima, Deus diz Moisés, não se atreva a se aproximar de mim de maneira irreverente e sem respeito. Tira a sandália dos pés, porque o terreno onde você está pisando é um terreno santo. E era por isso que esses serafins cobriam os pés. Agora, embora tudo isso eleve a nossa mente de maneira, talvez aqui, sublime, ao imaginar e vislumbrar a santidade desse nosso Deus maravilhoso e poderoso, isso não é o que mais impressiona. O que me encanta é ver o que esses serafins pronunciavam a todo momento na presença desse Deus Santo. Lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 3, aqui está o texto, nós vemos que os anjos dizem e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma característica tão peculiar do reino dos céus, que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mostra novamente que esses seres, eles pronunciam dia e noite, essas palavras diante de Deus. Apocalipse 4, verso 8, o texto diz assim, E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite proclamando, Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, outro atributo de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, mais um atributo de Deus, que é a eternidade e imortalidade. Os anjos, então, esse texto me lembra aqui de uma profecia de Apocalipse 13, dizendo que aqueles que adoram a besta a sua imagem e recebem a sua marca, não terão descanso algum nem de dia e nem de noite, mas eles por perturbação e por culpa dos seus pecados. Ao contrário, no reino dos céus, a Bíblia diz que os anjos não têm descanso nem de dia e nem de noite, mas por pronunciarem, por alegria, por prazer em, na presença desse Deus, dizerem, Santo, Santo, Santo. Queridos, vocês podem percorrer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e o único atributo que você vai encontrar que é elevado ao terceiro grau é a santidade. Você não vê a Bíblia em momento nenhum dizendo que Deus é amor, 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 que Deus é justiça, 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 que Deus é poderoso, poderoso, poderoso. O único atributo na Bíblia que é elevado ao terceiro grau é a santidade. Isso em teologia é chamado de tri-ragion, que é três vezes santo. Isso é algo muito comum na ortografia, na gramática, perdão, judaica. Eles não têm o superlativo como temos aqui em português. No caso, se nós queremos dizer que Deus é muito santo, nós usamos o superlativo e dizemos que Deus é o quê? Santíssimo. Mas no hebraico eles repetem a palavra. Jesus, por exemplo, em verdade, em verdade te digo. Jeremias, quando foi profetizar, quando a terra de Judá, ele disse, ó terra, terra, terra. Está lá em Jeremias 22, verso 29. E aqui os hebreus dizem, santo, 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 os anjos dizem, para demonstrar o tamanho da santidade de Deus. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que de forma equivocada, muitos cristãos estão supondo que o atributo mais importante de Deus é o amor. Mas esse não é o atributo mais importante de Deus. O atributo mais importante, o atributo que regula todos os outros, o atributo que é o fundamento de todos os outros, o atributo que orienta todos os outros atributos de Deus, é a santidade. E eu vou provar isso pela Bíblia hoje aqui para vocês. Se a santidade de Deus não é compreendida pela igreja cristã, nós mal compreendemos o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus e todos os outros atributos de Deus. O fato da santidade ser o atributo mais importante não significa que os outros não são importantes. Quando Deus, por exemplo, se irá, e nós vamos estudar isso no último dia, a ira de Deus é uma ira santa, cheia de misericórdia, graciosa, bondosa. Todos os atributos de Deus, eles agem de maneira conjunta. Quando Deus se ira, Ele não diz assim, agora eu vou abrir mão do meu amor e vou mirar. Não. Todos os atributos agem conjuntamente. Vejam aqui essa frase, por exemplo, desse puritano chamado Stephen Charnock, ele diz assim, O seu poder é um poder santo. A sua sabedoria é uma sabedoria santa. Sem santidade, sua paciência se transformaria em indulgência. Sua misericórdia em afeto. Sua ira em maldade. Seu poder em tirania e sua sabedoria em sutileza. Portanto, esse puritano nos mostra como a santidade, ela regula, ela orienta para Deus deixar de ser santo, Ele teria que deixar de ser Deus. É impossível. Não é que Deus tem santidade. Deus é o padrão da santidade. Agora, algo importante para nós podermos avançar aqui no estudo. O que significa a palavra santo? O que é santo? O que significa? Separado. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa cortado, separado. Me chama a atenção, como eu disse ontem, que Deus, em sua didática, Deus, Ele sempre se preocupa em ensinar para os seres humanos as coisas que Ele julga importantes para a salvação. E em sua didática, em sua forma pedagógica de ensino, Ele colocou esse quesito da santidade em várias coisas. estabelecendo coisas que nós não podemos tocar e se aventurar em mexer e coisas que nós podemos sim usar comumente. Por exemplo, vamos entrar aqui na esfera financeira. Na área financeira, tem ou não tem uma parte dos nossos recursos que são santos? Sim ou não? Sim. E como ele se chama? Dízimo. Dízimo. Oferta é voluntária, né? Mas o dízimo é aquela parte que é santa, separada. Outro exemplo. Dia da semana. Deus nos deu seis dias para usufruirmos deles de maneira profana, comum, mas Ele estabeleceu que um dia deveria ser tratado com santidade. Que dia é esse? Sábado. Ele é separado. Agora, voltando para a esfera de Deus. O que significa dizer que Deus é separado, que Deus é cortado? Tem duas esferas aqui que nós vamos entrar. A primeira delas, Deus é separado de maneira majestosa. Deus, Ele é diferente de toda a sua criação, quantitativamente falando. Ele transcende, Ele é separado de toda a sua criação moral em quantidade. Tá, irmão? Mas o que significa isso? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vejamos o que significa dizer que Deus é separado quantitativamente da sua criação. Ele transcende sobre sua criação. Olha o que diz o texto. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O texto está dizendo que por mais que os seus anjos, por mais que os seres humanos, possam alcançar na sua esfera a santidade que nunca haverá alguém santo como quem? Como o Senhor. Ele é inalcançável. Deus é inatingível. A sua esfera é incomparável. Isso Ele mesmo vai dizer, num outro texto, Isaías, capítulo 40, verso 25. Olha só que texto fantástico, eu acho impressionante essa passagem. A quem, pois, me comparareis? Deus está perguntando para o seu povo. Para que eu lhe seja igual? E Ele responde, diz o santo. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Eu sou incomparável. Vocês querem me comparar com alguém? Não tem ninguém com quem eu possa me comparar. Pelo menos quando esse texto foi escrito. Hoje tem alguém que Deus poderia olhar e dizer assim, vocês querem me comparar com alguém? Eu sou igual a essa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Mas até esse momento, Deus não tinha ninguém para Ele apontar e dizer, eu sou comparável a essa criatura. Ninguém. Tanto que quando Moisés, no Monte Sinai, chegou para Deus, em Êxodo 3, versículo 14, e disse assim, Senhor, eu vou lá agora para a terra do Egito e vou chegar para o teu povo e vou dizer a eles, olha, o Deus dos vossos pais me encarregou de libertar vocês da terra do Egito. E eles vão me perguntar, mas que Deus é esse? O que eu lhes direi? Deus disse assim, se eles lhes perguntarem quem eu sou, diga a eles, eu sou o que sou. Sabe por que Deus diz isso? Sabe por que Ele diz eu sou o que sou? Porque não havia ninguém digno de comparação. Então, eu sou o padrão através do qual eles devem julgar a minha santidade, a minha pureza, a minha perfeição. Eu sou o que sou. Deus é incomparável. E por quê? Porque só Ele é Criador. Só Ele é eterno. Só Ele é infinito. Imortal. Queridos, olha, isso tudo deveria nos produzir tanta convicção do poder desse Deus, da atuação desse Deus na nossa vida, que chega a ser incompreensível quando nós nos desesperamos, quando passamos por alguma dificuldade no nosso dia a dia. Esse Deus sublime e santo está presente na tua vida está conduzindo a tua vida do princípio até o fim em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que certa vez eu lendo sobre a experiência de João Batista na masmorra, esperando o seu martírio. Ellen White diz que se João Batista, é o último parágrafo do capítulo 22 do livro Desejar de Todas as Nações, ela diz que se João Batista tivesse a possibilidade de assim como Deus ser onisciente e conhecer o fim da sua vida desde o princípio, ele não escolheria outro destino para ele senão aquele que Deus escolheu. E como foi que João Batista terminou a sua vida? Você se lembra? Com a sua cabeça decapitada. Ellen White diz que se ele pudesse ver o fim desde o princípio, ele escolheria o mesmo destino que Deus escolheu para ele. Chega a ser incompreensível, né? Mas lá no céu, queridos, nós vamos face a face poder entender os planos maravilhosos desse Deus. Eu quero estar lá e Deus está te esperando para você estar lá também. Voltemos então a que isso é a santidade majestosa de Deus, ela é incomparável. A sua criação não precisa se corromper para que a santidade dele seja inatingível. Mesmo os seres não caídos são incomparáveis, ou seja, não conseguem atingir a esfera de Deus. Até a lei de Deus sabia disso? Ellen White diz no livro Mensais Escolha e Desvolume 1 que mesmo antes do pecado Deus teve que adaptar a sua lei para que ela pudesse ser obedecida pelos seres criados que não pecaram. Mesmo antes do pecado. Tamanha a santidade da lei. Bom, segundo ponto. Primeiro a santidade quantitativa e a segunda. Ah, esqueci de um detalhe aqui, eu preciso comentar isso com vocês só para vocês entenderem o absurdo. Eu vi isso um adventista nas redes sociais, no Facebook comentando. Isso demonstra a falta de compreensão da santidade de Deus. Um adventista criticando um hino, um louvor da nossa igreja. Quem conhece esse louvor, inclusive, cante comigo agora. Que traduz exatamente o que estamos transmitindo aqui, essa santidade incomparável. Deus dizendo a santo como o Senhor. A quem me comparareis? Diz o santo. Tem um louvor da igreja adventista que expressa exatamente isso. Quem sabe canta comigo. santo somente é o Senhor digno de todo louvor Deus de bondade justiça e amor santo somente é o Senhor mais uma vez santo somente é o Senhor digno de adoração digno de adoração Deus que é fiel Deus de paz e perdão Deus que é fiel Deus de paz e perdão santo somente é o Senhor cantemos agora com os serafins de todo o nosso coração santo 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 somente é o Senhor santo 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 somente é o Senhor amém? eu vi um adventista certa vez tendo a coragem de criticar esse hino dizendo que esse hino ele agride uma verdade bíblica de que nós podemos alcançar a santidade pelo fato dele dizer que só Deus é santo que ele queria dizer que como nós podemos também ser santos dizer que só Deus é santo é um erro teológico você vê que é absurdo é porque não entende que a santidade de Deus é inalcançável inatingível Deus é sublime e no final desse tema você vai compreender a importância de nós entendermos isso a importância de entendermos isso segundo ponto Deus transcende sobre a sua criação também moralmente falando não apenas quantitativamente mas qualitativamente Deus ele é superior em quantidade mas ele também é superior em qualidade e olha esses textos aqui queridos olha eu acho que nós poderíamos passar o retiro inteiro meditando só nessa passagem ela é Jó 15 é quase incompreensível olha o que diz eis que Deus não confia nem nos seus santos nem os céus são puros o que? aos seus olhos nem o céu e olha o que diz esse Jó 4 18 eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui o que? até os anjos são imperfeitos aos olhos de Deus isso não significa que os anjos não caídos tem pecado de que há impureza no céu de que há pecado no céu não mas é que mesmo a casa de Deus não é capaz de de suportar a glória e a santidade desse Deus só pra você ter uma ideia a Bíblia diz que esse Deus é tão majestoso tão santo e tão grandioso que ele pesa os oceanos com a palma da sua mão experimente na torneira depois deixa ela pingando e veja quantos pingos cabem na tua mão sem cair a Bíblia diz que Deus ele pesa os oceanos com a palma da sua própria mão esse é o nosso Deus santo grandioso incomparável tremendo Abacuque 1.13 tu és tão puro de olhos que não pode nem nem ver o mal não é nem praticar Deus não pode ver o mal entenda isso porque quando nós tratarmos terça-feira sobre a ira de Deus esse conceito aqui vai ser importante Deus não pode ver o mal quantos pecados Adão e Eva precisaram praticar para que eles fossem expulsos do jardim do Éden quantos pecados apenas um e a princípio foi um pecado simples comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal um pecado só apenas um pecado a santidade de Deus ela pode ser observada eu poderia dizer aqui em três de três formas nas suas obras na sua lei e o que a gente vai dar mais consideração no último dia na cruz de Cristo se você sai um pouquinho para passear aqui na natureza dá uma olhada nas flores nas plantas nos animaizinhos você vai ver que esse Deus é um Deus metódico é um Deus detalhista que chega a ser absurdo cristãos hoje dizerem que esse Deus não se importa com aquilo que eu visto se importa sim porque ele vestiu os lírios do campo com beleza ele vestiu a natureza com esplendor com majestade também esse Deus se importa com o que eu visto esse Deus se importa com o que eu canto veja ouça o cântico dos pássaros veja a beleza a sintonia a harmonia do canto dos pássaros as pessoas dizerem que esse Deus não se importa com essas coisas é porque não entende a santidade desse Deus que se revela em suas obras na natureza mas ela se revela também na sua lei vocês se lembram quando Deus deu a lei no Sinai o que aconteceu no monte Sinai lembra? fogo fumaça trombeta trovão e Deus disse não se aproximem porque se tocar no monte vão morrer santo 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 e na cruz irmãos eu vou deixar para comentar no último dia a cruz de Cristo acima do amor de Deus é o maior exemplo da santidade do Senhor para todos os seres humanos e nós vamos compreender isso no último encontro que tivermos bom eu disse que a santidade portanto voltando aqui é o atributo mais proeminente mais importante de Deus e onde nós encontramos isso na Bíblia tem como fundamentar tem por diversas formas por exemplo Salmos 111 verso 9 santo e tremendo é o seu nome Isaías 57 15 porque assim diz o Senhor o alto e sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo mais uma vez você pode rodar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e você não vai ver em momento nenhum dizendo que Deus tem o nome de poderoso a Bíblia usando por exemplo seu justo nome em momento algum seu amoroso nome você nunca vai ver isso na Bíblia mas você vai encontrar na Bíblia diversas vezes dizendo que o nome de Deus é santo que o nome de Deus é santo várias vezes na Bíblia e você sabe que o nome para o judeu é a maior expressão do seu próprio caráter o nome de Deus é santo o caráter dele é santo e o atributo que melhor define quem é Deus e o que Deus faz é a santidade de Deus eu trouxe alguns comentários aqui de alguns autores esse é um livro publicado pela editora da Igreja Adventista da nossa igreja casa publicadora brasileira saiu recentemente é uma tese de doutorado do pastor Emílson Reis ele é professor lá no NASP o livro se chama A Ira de Deus no Mundo dos Homens página 11 olha o que ele diz de todos os outros a santidade é o atributo que mais se destaca em Deus é o atributo divino que qualifica todos os demais e também condiciona e limita o exercício deles para não ficar só nos Adventistas porque alguns talvez tenhamos alguma visita aqui mas para vocês verem que isso está em harmonia com outros autores evangélicos também não esses pastores evangélicos que são que mercadejam a palavra de Deus que não tem compromisso com a teologia bíblica genuína falsos profetas na realidade pastores sérios que não seguem aquilo que cremos como Adventistas mas que procuram uma teologia reformada uma teologia mais centrada na Bíblia esse livro por exemplo escrito pelo mesmo puritano que eu citei agora há pouco The Existence and Attributes of God página 452 o texto diz assim a santidade é a coroa de todos os seus atributos a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações nada é decretado por ele ação alguma é feita por ele se não aquilo que é merecedor de dignidade e que honra esse atributo sabe quando você faz um juramento para que o teu juramento tenha credibilidade normalmente você jura por aquilo que tem valor para você não é assim? eu me lembro que a minha mãe ela ficava indignada com a minha avó porque a minha avó quando ela fazia aprontava alguma coisa e a minha mãe queria saber se ela estava sendo verdadeira ou não aí minha avó jurava mas aí minha avó jurava dizendo assim olha eu juro pela felicidade dos meus netos que eu não estou mentindo minha mãe ficava louca com ela mas era porque os netos no caso eu e meu irmão éramos queridos dela era algo que ela tinha de valor então para dar ênfase no seu juramento para dar valor ao seu juramento ela jurava por mim e pelo meu irmão minha mãe não gostava mas ela fazia isso agora quando Deus jura olha só o que Deus faz perdão não está aqui abra Amós capítulo 4 versículo 2 jurou o Senhor Deus pela sua santidade não ouve jurou o Senhor Deus pela sua santidade por que ele jura pela sua santidade não pelo seu amor você não vai achar isso na Bíblia não pela sua justiça ou pela sua ira ou pelo seu poder ele jura pela sua santidade porque a santidade é o atributo que melhor representa a esse Deus mais valoroso valioso para ele por isso que ele jura por ela tem outros textos também mas vamos ficar com esse vou mostrar mais alguns textos aqui de autores evangélicos John MacArthur por exemplo tem uma Bíblia inclusive que é a Bíblia MacArthur ele diz assim a santidade é sem dúvida o mais importante de todos os atributos mais um autor aqui concordando um outro esse aqui é o Paul Washer um pastor batista a santidade é o atributo preeminente de Deus e a maior verdade que podemos aprender dele cada atributo divino que possa ser estudado é simplesmente a expressão da sua santidade agora tem uma outra frase que ela é poética eu acho fantástica de um comentarista bíblico chamado Augustus Strong e olha só o que ele vai dizer aqui a santidade é a locomotiva é o trilho onde a locomotiva do amor deve correr você conseguiu abarcar o ensinamento dessa frase? ou seja se o trilho ele em algum momento ele descarrilha que eu saio melhor quem descarrilha é o trem mas vamos supor que em algum momento o trilho ele saia se desvie tem alguma avaria o que vai acontecer com o trem? é por isso que eu volto a afirmar que a compreensão equivocada do amor de Deus hoje pelos cristãos é fruto da má compreensão da sua santidade amanhã nós vamos tratar sobre um tema eu vou provar pra vocês que o conceito de amor que é ensinado pelo cristianismo moderno pela maioria não por todos é um conceito errado não é bíblico é um conceito equivocado é um Deus sentimentalista isso está errado e amanhã eu vou mostrar isso pra vocês como a má compreensão do amor de Deus está sendo utilizada pra desculpar tudo que é tipo de pecado que você pode imaginar até participar de carnaval antes de vir pra cá eu estava vendo blocos evangélicos com o nome cheiro de amor blocos evangélicos então pra você entender a deturpação por quê? porque não entende isso aqui a santidade é o trilho e o amor ele vai correndo por aqui por cima a santidade vai regulando vai orientando o amor do Senhor um outro texto que eu citei na minha oração inicial que eu também acho lindo esse texto Salmos 96 verso 9 abre aí a sua Bíblia Salmos 96 versículo 9 esse texto mostra como a santidade ela traduz todas as excelências morais desse Deus ela resume tudo aquilo que Deus tem de melhor olha que maravilha esse texto fantástico adorai o Senhor na beleza da sua santidade tremei diante dele todas as terras o Stephen Chernoc que é o puritano olha só como ele traduz também de maneira bela o que significa dizer que a santidade de Deus é a beleza do Senhor o poder é a mão ou o braço de Jesus a onisciência os seus olhos a misericórdia as suas entranhas a eternidade a sua duração mas a santidade é a sua beleza amém irmãos fica impressionado como parece que os homens de antigamente eles tinham uma iluminação uma inspiração tão profunda tão poética para expressar as coisas de Deus as coisas divinas bom nós precisamos encerrar o tema e eu tenho aqui duas coisas mais para dizer a vocês a pergunta a pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte e não desvie a sua atenção nesse momento por que é tão importante compreender que Deus é santo porque nós gastamos aqui cerca de 45 minutos até agora para mostrar que Deus é santo e que a santidade de Deus ela é incomparável inatingível inalcançável perfeita uma esfera que nós não podemos nem imaginar nem imaginar e mesmo na eternidade nós não seremos capaz de entender isso diz Ellen White porque como nós vamos entender um Deus infinito sabe para aquelas pessoas que pensam abrir um parênteses rápido aqui que o céu é uma coisinha chata eu me lembro que certa vez eu vi uma entrevista com o Zeca Pagodinho e perguntaram para ele se ele preferia ir para o céu ou para o inferno e ele disse que preferia ir para o inferno porque ele disse que o céu é uma coisa chata ele não consegue se enxergar em um lugar onde anjos ficam tocando arpinha e aquela coisa monótona sem vida e sem graça mas ele não tem ideia do que é o céu ele não tem ideia do que é o céu e também não tem ideia do que é o inferno não tem ideia noção do que é o inferno mas falando do céu Ellen White diz eu costumo dizer que no céu nós seremos verdadeiros cientistas lá sim nós seremos verdadeiros cientistas porque lá queridos nós não precisaremos mais de microscópio a nossa visão ela vai alcançar uma vastidão no universo que aqui nós não conseguimos nem imaginar então imagine você olhando uma folha hoje é necessário um microscópio para ver uma folha fazendo fotossíntese mas lá no céu os teus olhos serão capazes de ver a planta fazendo fotossíntese sem precisar de microscópio então imagine imagine a eternidade vai ser pouco vai ser nada para você estudar o caráter a dimensão a perfeição a sublimidade desse Deus Ellen White diz que lá no céu os nossos maiores empreendimentos serão alcançados as metas mais elevadas nós poderemos atingir e ainda assim elas dirão que séculos passarão que eternidade virá e nós nunca chegaremos ao ponto de dizer agora eu alcancei tudo nós estudaremos o caráter de Deus e a sua santidade e perfeição para todo o sempre porque é importante estudar a santidade do Senhor duas razões primeira porque a santidade de Deus é o que vai impulsionar a adoração da igreja onde que está escrito isso esse é um texto escatológico inclusive profético esse texto vai se cumprir ainda no futuro e esse texto mostra que até os ímpios vão dizer isso aqui olha só vão fazer isso aqui quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor pois só tu és santo agora vem por isso ou seja porque tu és santo todas as nações virão e farão o que? adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos até os ímpios vão um dia se curvar diante de Deus e dizer Senhor tu és santo e eu mereço a condenação que eu recebo que eu devo receber até os ímpios vão reconhecer isso porque eles vão enxergar de perto a santidade de Deus sabe que a mensagem do primeiro anjo que é a missão da igreja de Ventista o que que ela diz? lembra? temei a Deus e dai-lhe porque chegou a hora do seu é impossível temer a Deus e dar glórias a Deus se nós não entendemos que esse Deus é impossível por isso que o texto diz quem não temerá e não glorificará ou seja tema a Deus e dê glória a Deus quem não vai fazer isso agora? porque tu és santo sabe o que que esse texto me leva a concluir? que em nome de Jesus a igreja de Ventista vai cumprir a sua missão aqui na terra porque ninguém vai ter desculpa a igreja vai intimar o mundo a dizer temo a Deus glorifiquem a Deus porque chegou a hora do seu juízo cada pessoa vai ter que tomar a sua decisão é isso que esse texto está mostrando um segundo texto Salmos 99 abra aí a sua Bíblia para mostrar que a adoração é o que regula é o que impulsiona perdão a santidade é o que vai orientar a nossa adoração Salmos 99 nós vamos saltar alguns versos mas vamos começar lá no versículo 1 olha só que texto lindo reina o Senhor tremam os povos ele está entronizado acima dos querubins abale-se a terra o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos verso 3 celebrem eles o teu grande e tremendo o teu nome grande e tremendo porque é o que? mais uma vez mostrando celebrem a Deus adore a Deus porque ele é santo verso 5 exaltai o Senhor ou seja adore a Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés porque ele é santo e versículo 9 exaltai ao Senhor novamente nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome porque santo é o Senhor nosso Deus veja esse texto aqui na frente Ellen White a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus pelo amor de Deus entenda o que ela está dizendo aqui em nome de Jesus nós podemos ir perante Ele com confiança não devemos porém aproximar-nos dEle com uma ousadia presunçosa como se Ele estivesse no mesmo nível que nós outros deixa eu dizer algo aqui para você existe uma verdade que é ensinada hoje mas ela é mal compreendida que Deus é nosso amigo pessoas dizem assim Deus é o teu amigo e Ele é de fato isso está escrito pela serva do Senhor mas dizer que Deus é o nosso amigo não significa dizer que Deus é o teu coleguinha o teu pai é o teu amigo sim ou não mas você trata o teu pai assim como você trata os teus colegas da escola entendeu Deus é o nosso amigo mas não é o nosso coleguinha e é isso que ela está dizendo reverência humildade aproxime-se dele com confiança com certeza mas sabendo quem Ele é segue o texto aos que se dirigem aos que se dirigem ao grande todo poderoso e santo Deus que habita na luz inacessível como se se dirigissem a um igual ou mesmo inferior Deus deve ser grandemente reverenciado termino o texto dizendo todos os que em verdade se compenetram da sua presença prostrar-se-ão com humildade perante Ele e como Jacó ao contemplar a visão de Deus exclamarão quão terrível é esse lugar este não é outro lugar senão a casa de Deus esta é a porta dos céus é o que Deus fez com esse lugar aqui nesse momento porque Deus está aqui conosco santo a porta dos céus sabe recentemente eu me lembro de um caso uma igreja foi reformada uma das nossas igrejas foi reformada e a comissão da igreja teve que chegar ao cúmulo do absurdo de na reforma da igreja excluir a restauração do da galeria porque os jovens na hora do culto não ficavam assistindo o culto ficavam lá na galeria mexendo no celular a igreja foi privada de um número maior de pessoas que poderiam caber nela por causa da irreverência da falta de respeito dos jovens que não entendem o que significa estar na presença de um Deus cujos serafins com duas das suas asas cobrem o seu rosto vocês entendem jovens eu me dirijo especialmente a vocês agora nós precisamos aprender a ter reverência com o nome santo desse Deus quando eu tive a minha primeira experiência de conversão que ainda não foi na igreja de Ventista eu tinha 16 anos de idade eu já contei para alguns aqui eu não tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe hoje que segue os caminhos que eu sigo mas quando eu aprendi coisas que precisavam mudar na minha vida eu não pedi que a igreja onde eu entrei mudasse para que eu tivesse prazer ali naquela igreja quem tem que mudar não é a igreja quem tem que mudar é aquele que nasce de novo pelo poder do Espírito Santo no reino dos céus sou eu que tenho que mudar e eu tive que passar você me vê hoje assim aqui eu não era assim eu tenho aqui as marcas do meu passado furos na orelha pintava cabelo gostava de Eminem músicas com palavrão minha boca era um vaso sanitário só saia lixo da minha boca mas Deus foi me mudando e tem mudado a minha vida e vai seguir mudando até que Jesus Cristo venha mas como isso vai acontecer se nós entendemos que precisamos gastar tempo na presença desse Deus Santo e por que? porque isso vai nos levar agora ao segundo ponto e com esse segundo ponto nós encerramos por que é importante estudar a santidade de Deus? primeiro porque ela vai orientar como nós devemos adorá-lo não é bagunçado não é do nosso jeito é do jeito de Deus segundo ponto porque a santidade de Deus ela nos conscientiza da nossa depravação moral de que eu sou um lixo de que eu sou um miserável eu sou um verme eu careço da glória de Deus eu careço de ser transformado por Ele eu jamais poderia entrar no céu chegando para o Senhor e dizendo Senhor aqui está a minha justiça eu sou bom eu não matei não roubei não fumei Senhor está aqui a santidade de Deus quando eu me deparo com ela você se lembra de Isaías? quando Isaías olhou para o alto e sublime trono e os serafins dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos qual foi a atitude de Isaías? ai de mim Senhor porque eu sou o que? eu sou um pecador Senhor ai de mim eu estou me desfigurando eu estou me desconjurando na tua presença Isaías começou a se desfalecer na presença de Deus sabe por que? porque Isaías ele estava no meio de um povo pecador e quando Isaías se comparava com aquele povo pecador ele parecia santo na presença deles quando Isaías viu o padrão de santidade de Deus ele viu eu não sou nada eu sou um verme se eu estiver na tua presença eu serei consumido Senhor ele confessa o seu pecado imediatamente olha só o que dizem esses textos aqui a percepção que o ser humano tem de sua depravação pessoal é determinada por sua compreensão da santidade divina se não entendermos a santidade de Deus não compreenderemos nossa própria pecaminosidade diz o outro autor olha o que Ellen White vai falar aqui todos todos devem meditar em sua majestade pureza e santidade para que o coração possa impressionar-se com a intuição do seu exaltado caráter você se lembra daquele episódio da grande pesca? lembra desse episódio? Pedro passou a noite inteira pescando no barco Pedro tinha uma empresa era ele André Tiago e João eles foram em dois barcos passaram a noite inteira pescando a noite é o melhor dia para pescar aí pela manhã bem cedo Jesus se aproxima deles para descansar um pouco mas a multidão começa a se aproximar de Jesus e a areia da praia começa a ficar cheia o mar da Galileia Jesus entra no barco de Pedro e pede para Pedro Pedro me leva um pouquinho mais retirado Jesus começa a pregar pregar para aquelas pessoas imagine o soberano do universo aquele que habita na luz inacessível assentado dentro de um barco sendo levado pelas ondas do mar da Galileia e pregando para aquelas pessoas que estavam na praia sem microfone porque a voz de Deus a Bíblia diz que é a voz como de muitas águas e então quando ele termina de pregar ele chega para Pedro e diz Pedro atira a rede Pedro olha para Jesus como um pescador já experiente e diz Senhor eu passei a noite inteira pescando a noite é o melhor dia para pescar e não pesquei nada mas eu vou lançar a rede sob a tua palavra Senhor porque eu creio em ti ele lança a rede a Bíblia diz que eles colheram tanto peixes ali pescaram tantos peixes que ele pediu para João e Tiago vir com outro barco eles enchem os dois barcos a Bíblia diz que quase foi a pique quase afundou nesse momento Pedro se dá conta que isso o que que esse Deus que está na minha presença fez quem é esse Deus e ele diz afasta-te de mim Jesus porque eu sou um pecador afasta-te de mim queridos é impossível os seres humanos entenderem a sua depravação moral se não entendem a santidade de Deus Isaías diz que se nós juntássemos a nossa justiça a nossa justiça é o que? trapo de imundícia Ellen White tem um texto que ela diz assim se nós juntássemos tudo o que há de bom nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado disso tudo para Deus como se isso representasse alguma obra ou mérito na salvação da alma humana ela diz que o resultado disso seria recebido por Deus como traição não há nada de bom queridos esses pés de vocês que estão pisando esse lugar aqui que é um lugar comum eles só vão pisar a Santa Cidade de Jerusalém se nós entrarmos lá pela graça de Jesus e pela misericórdia santa do nosso Deus Todo-Poderoso nós precisamos de Jesus queridos é a única maneira de entrarmos nesse céu agora tem um detalhe aquele que gasta tempo na presença desse Deus Santo vai ser o que? santificado amém? Pedro foi transformado Isaías foi transformado Moisés um assassino quando ele passa 40 anos no deserto na presença de um Deus Santo números 12 versículo 3 diz que Moisés perdão Moisés quando ele sai da presença de Deus do Monte Sinai esse homem assassino calculista vingativo quando ele passa 40 anos na presença santa de Deus a Bíblia diz que ele se transformou no homem mais manso que já existiu no planeta Terra eu não sei se você conseguiu compreender a sublimidade e santidade desse Deus ao menos um pouquinho dela né mas talvez nesse momento o Espírito Santo tenha tocado o seu coração você se lembrou na sua vida algo que precisa mudar algo que precisa ser transformado no seu caráter algum pecado que você tenha acariciado e que talvez quando você se compara com algum amigo teu algum irmão da igreja esse pecado não vem à tona porque eles são tão pecadores como nós mas quando você se compara com esse Deus você vê que você precisa mudar porque esse Deus diz que sem a santidade ninguém o verá isso precisa ser alcançado através da sua obra de misericórdia na nossa vida eu queria chamar aqueles que desejam diante desse altar simbólico trazer aqui à frente o seu pecado que só você e Deus conhece eu estou falando de pecado agora de lutas lutas maiores que você nesse momento se recorda tem sido uma batalha para você deixar e você deseja depositar no altar do Senhor aqui agora e pedir Senhor se necessário for Senhor rasga o véu do santuário e me permite ver a tua santidade para que ela me consuma para que ela me desfaleça realmente e que o Senhor me mude alguém gostaria de vir aqui para eu fazer uma oração especial nesse momento por você querido Pai amado o nosso coração realmente se desfalece diante da presença da santidade de um Deus tão sublime como esse nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não confiamos em ti pelas vezes que nós fomos até a tua presença de maneira irreverente pelas vezes em que pronunciamos o teu nome sem a dignidade que merece mas que o Senhor ajude que a partir de hoje o nosso coração seja sempre impressionado com a santidade desse Deus Todo-Poderoso esse mundo que nós vivemos é um mundo caído Senhor as pessoas elas perderam completamente o padrão de santidade Pai a tua imagem está sendo deturpada todos os dias através da mídia pessoas não conseguem mais olhar a imagem de Deus na vida dos seres humanos mas o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor deseja restaurar em nós a tua imagem e a tua semelhança e a minha oração é para que gastando tempo na tua presença que essa tua santidade que é pegajosa que é comunicável que ela possa ser em nome de Jesus refletida na nossa vida cada um dos teus filhos que estão aqui apresentaram ao Senhor nesse momento algum pecado particular que os tem impedido talvez de se aproximarem mais de ti e eu oro para que esse pecado essa luta seja nesse momento recebida nos altos céus pelas mãos encravadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele perdoe esse pecado que está sendo confessado Senhor que ele justifique essa alma que vem lacrimejante diante da tua presença esse coração ferido esse coração quebrantado Senhor que ele possa ser acalmado que ele possa ser restaurado pela tua mão que ele possa ser perdoado por ti e que possa ser criado novamente para tua honra e tua glória essa é a minha nossa oração em nome do Senhor Jesus Amém Amém